Olá meus amigos e minhas amigas, hoje eu estou aqui para elucidar uma dúvida de um vídeo que eu lancei ontem, o Davi me perguntou o seguinte, o ostinato é a mesma coisa que o motivo? Qual que é a diferença do motivo e do ostinato? Então eu vou explicar para você, eu acabei respondendo para ele que o motivo pode ser um ostinato e na verdade não, eu estou aqui para retificar essa dívida, é o seguinte, o ostinato é uma frase que se repete idêntica durante a canção e o motivo é uma frase que pode ser desenvolvida ao redor de um improviso ao longo de uma frase, peraí, peraí que vai ficar mais fácil eu tocando, vou fazer aqui uma base de blues para variar e depois eu vou fazer a mesma frase como se fosse um motivo, primeiro o ostinato A CIDADE NO BRASIL Percebeu que a frase na mão direita ficou idêntica? Agora eu vou pegar a mesma frase e usar esse ostinato que eu fiz como se fosse um motivo, percebe agora a diferença de um para o outro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então é isso gente, o ostinato é uma coisa e o motivo tem aquela frasezinha que fica como fundo, só que ela desenvolve, certo? Essa é a diferença. Um forte abraço e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!